Oi, pessoal! O calor tá chegando e vai dando aquela vontade de sair de casa. Se você mora em casa, é só abrir a porta e cair no gramado. Se você mora em apartamento, é só procurar por um parque e levar uma bebidinha bem gelada. E pra isso, eu vou ensinar vocês hoje a customizar um copo pra ele ficar divertidíssimo e a cara desse calorzão. Vamos conferir? Você vai precisar de tinta para vidro e pincéis, água a raiz e guardanapo, copos americanos... Gente, agora é muito, muito simples. É só mergulhar o pincel na cor que você mais gostar e usar a imaginação. Esse aqui eu vou fazer com listrinhas verticais, uma de cada cor. Agora eu escolho outra cor. Ah, não esquece de limpar o pincel entre uma cor e outra, senão vai ficar tudo borrocado. Depois que eu terminar a minha pintura, eu vou deixar ele secando por mais ou menos 12 horas. Esse aqui eu vou fazer um degradê bem colorido, cada um de uma cor diferente, de um tipo de desenho diferente, porque eu gosto de tudo colorido e diferente. Mas você pode inventar o seu, viu? Pronto. Ficaram super descolados. Esses copinhos estão demais. Ficaram lindos os copinhos customizados. Agora é só encher com a sua bebida favorita e correr pra fora. Mas antes disso, não esquece de assistir um Harmoniza. Se inscreve, curte e convida os amigos pra assistir também. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí